PANICO! 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 Meus queridos amiguinhos Conocitlios Pai eterno inestável Deus impalibre Creador do universo Das culminancias do teu reino Do trono do teu poder Do alto do teatro Das o wärsivos tudo descubren tudo bem Começoe teus filhos und saúden luz e justiça que tua e tua glória pode ser produzido Pai Meio dia em Brasória Pânico! 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 Vai começar mais uma cosqueira, é um pânico Puxa a desgada e abra a torneira, vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão Quem for menina, fica selada e deita no colchão Pânicozinho! Pânico zenta! Vai começar o Pânicozão Tira a mãozinha, a maçaleta e pega no meu... Ai, que gostoso! Vamos de volta, aqui hoje é quinta-feira, programa Pânico, dia 7 de fevereiro A nossa roda de hoje é Tabata Tabata Aline de Souza, 19 anos de Ferraz de Vasconcelos Quem foi Ferraz de Vasconcelos? Eu pergunto a você, minha querida Tabata Quem foi Ferraz de Vasconcelos? Por favor, fale no microfone Fale no microfone, por gentileza Eu não conheço ele muito bem, assim, mas ele foi um engenheiro Ferraz cresceu em volta da estrada de ferro, plantação de uva E ele foi o... o... o cara que... fez... idealizou... a... o... Depois eu te conto Depois eu te conto, quem foi Ferraz de Vasconcelos? Foi Sosa Muito bem, certo? Obrigadinha, Rá O que foi? Tá zoando aí, tá te tirando É o Cove O que que tem em Cove? É o Cove Cove, quem foi Ferraz de Vasconcelos? Vai, rebenta, rebenta Eu faço a menor peça Como é que você não sabe? Foi um bandeirante Essa figura tão querida O Rivelino deu um pote a... É, foi um bandeirante Não, não, Caminho do Bandeirante pertence a Ferraz de Vasconcelos Ali tem aquele pirapora do Bom Jesus A gente faz isso aí, é uma trilha Porque o bairro é longe Tem uma trilha de bandeirante aí Muito bem, Gabiru, Ferraz de Vasconcelos, onde fica? Zona Leste? É no final da Zona Leste É, é Melhor amigo de Fernão Dias É Pete Suzano É tipo São Bernardo É da Castela É de Amigo O Rivelino deu um chute, meu É emburro Eu já fui nesse lugar Tem um trem, não é este? Quem tem um trem? Tem um trem Tem um trem É, um complexo Tem um trem Tem um trem Existe um complexo Tem um tremzinho lá Eu já fui pra lá fazer Ele é amigo do Borba Gato Muito bem É Muito bem Amigo do... Gabiru, João Gabiru Vamos às informações, Gabiru Você começa ou começa Ministro do esporte Leva a família ao hotel E usa cartão corporativo Oh, bonito Bonito Eu quero a sua... A sua... Seu parecer Seu parecer Repita por mim, por favor Ministro do esporte Leva a família ao hotel E usa cartão corporativo Ixi Tem que mandar prangueira Ele Você concorda comigo? Aí já tirou da reta Depois você reclama O que é um cartão corporativo, Gabiru? Você podia me explicar? Nossa É cartão da firma Muito bem Vamos passar a outra Lobão filho Pede declaração de justa causa Para deixar o DEM Vai lá, Gabiru O... Lobão do... De... Maranhão? É ele? Maranhão Exatamente É o cantor Sim Filho do Lobão Ele quer o que? Ele quer o que? Nossa, Gabiru Você sabia que eu tô fazendo Curte de teatro? Romário e o Vasco Você viu essa? Romário e o Vasco Quem? Tá indo pro Vasco, Romário? Não, jumento O que tá indo? Gabiru, vai aposentar Carioca A partir de amanhã A partir de amanhã Vai Colvinil Colvinil A partir de amanhã Bem melhor As notícias serão dadas Por você Eu darei as notícias Eu vou escolher as notícias E vocês comentam Beleza Boa Comentário Exatamente Maravilhoso Tá bom? Maravilhoso Engraçado Eu não quero mais saber de gracinha, Gabiru Tem que ter conteúdo pra tá aqui Isso Pra pegar um textinho É assim, tá com conteúdo, né? Continhudo Tá bom? Continhudo Beleza Então a partir de amanhã Aqui no Pânico Segue, segue As notícias Lidas e comentadas Pela nossa Corjô Mirbeth Exatamente Eu tô fazendo um curso de teatro Palavras de otimismo Com o Pé-de-Gingã Com o Pé-de-Gingã Com o Pé-de-Gingã Eu não vou ser alguém Desse o pódio Esse é o famoso Desse o nela Ela tá falando Você tá aí Jesus amado Vamos lá Ela quer Casamento é como o carro novo Demora para maciar E quando isso acontece Começa a apresentar defeitos Com o Pé-de-Gingã Com o Pé-de-Gingã Você combinou Com o Pé-de-Gingã Com o Pé-de-Gingã Com o Pé-de-Gingã Teremos uma festa aqui, Emílio, hoje Hoje é uma festa Não é que é uma festa Não é que é uma festa É um enterro dos ossos, seria? Não, não, não Hoje nós estamos com uma dúvida Pois não Posso tocar algo mais assim Diferente Nós estamos com uma dúvida Pastor Pastor Nossa Pastor e eu Eu e pastor Eu tenho medo Pastor me ligou Certo Pastor me ligou São Emílio E ficamos preocupados com o carnaval Muitos japoneses no samba Esquisito, não é, não Coisa que não tem nada a ver É a sato fazendo escola, né Coisa que não se mistura Não, porque japonês é um povo todo assim Como é que se diz Tem a honra Conservador, né, não Mas não se mistura muito com o samba, né Sim, mas tem um lado B terrível O japonês, querido Então é isso que nós vamos discutir aqui hoje No programa É um programa sociológico O programa sociológico Nós seremos quem, meu querido carioca, hoje? Teremos aqui o Japinha Lindo Sabe o Japinha do CPM 22 O Japinha Ele tocou na bateria da Gavi hoje Exatamente Foi A bateria da Gavi hoje Caixa Caixa e caiu E a Yuka Chan A Yuka Chan Yuka Chan E a Sabrina Sato E a Sabrina Sato Mas a Yuka Chan também temos uma dúvida Depois vamos tirar também Ou ela tem 26 anos Ou ela tem 36 anos A gente não sabe Ela não sabe a idade Como ela não sabe a idade? Você vai saber Eu achei ela Ela nasceu em Nagoya Ela é muito gostosinha, amigo É uma japonesinha Nossa Se apavora a Sabrina Eu achei com cara diferente Eu não achei isso tudo Não me disse Olha, você não Você não Você que essa cara de cobrador de busão Hoje você vai ver Você que essa cara de cobrador de busão Fica falando dos outros Você tem cara de estilista Rádio porteiro Você vai em qualquer realidade Rádio porteiro de prédio Tá bom É o seguinte Então hoje nós vamos discutir Nós vamos saber Por que Por que está havendo Esta invasão japonesa No samba Por que eles estão gostando tanto? A globalização Por que isso está acontecendo? A globalização Uma discussão séria Uma discussão sociológica Uma discussão antropológica Então você, querido ouvinte Você que tem a sua opinião Muito importante para este programa Você mande o seu e-mail para Pânico Como é que chama? Pânico na internet Aliás, os ouvintes nos amam Eu estive Eu estava no feriado Passeando Entrei no nosso blog Pânico na internet Os ouvintes ficam revoltados Quando não existe o programa Pânico Eles ficam com revoltas Isso é um bom sinal Porque as pessoas Sentem falta E é um sinal bom também Que você vê que a gente nem liga Que nós ficamos de folga e acabou Exatamente A gente não liga muito Mas a gente devia ligar mais São os ouvintes que ficaram revoltados Nós estamos de volta hoje Ó, posso falar uma notícia? Alemão foi visto com samambaia Endo Sabrina Sato Como assim? Entre o Los Angeles? Entre o Los Angeles Está brincando Alemão ficou É, aquele lá Ele ficou de Xavequim com Sabrina Sato Micareta Mas no final da festa Ele saiu com mulher de samambaia Samambaia Que inveja dela Ai meu Deus Nós estamos virando fornecedor Só passando Arrastou a padeira Você está com ciúmes? Eu achei Eu achei que ela está Ciúmes do cara Eu acho também São bonito O alemão é bonito Ele é sexy Emílio Ele é sexy Mas está bom Para a samambaia também Eu acho Eu acho ele bonito Acho a samambaia bonita Acho a Sabrina bonita Agora a pericota Ela dá para que ela Não tem nada com isso As mulheres da leite Não fazer o mil que chegue Elas são tão belas Tão com as suas panelas O solfim de é malar Tão a ter tão mal vendal Já estou na hora do mundo Começando Pode estar Ai que delícia E é o seguinte minha gente Já estamos aqui no www.paniconainternet.com.br Já está o tópico O tópico já está aí É tópico que chama isso Não é? Tópico Tópicozinho 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 Já está aí para você mandar Suas perguntas evidentemente Porque assim que chegarem Nós leremos Se forem perguntas pertinentes Passaremos aos entrevistados Porque hoje Senhoras e senhores Estamos aqui Com convidados Altíssimo Garbo E Elegância Senhoras e senhores E o Katian E ele Japinha É do CPM 22 Baterista Exatamente Baterista Pegador Pegador Um cara Esse é pegador Um cara que já Pegou várias Já está com Já está com o burraldo na sombra Faz tempo Faz tempo Discos de ouro CDs Shows Mulheres Baterias banhadas a ouro Isso Outro nível Aquela Golpe Golpe de ouro Foi a primeira bateria Exatamente E temos aqui Yuka Chan Ela Yuka Chan Tenkywan Dona Desuka 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 Não entendi nada Mas obrigada Isso é ponto É o idioma japonês A Yuka A Yuka nasceu em Nagoya No Japão Só que ela não sabe Ela não sabe a idade A idade Mas erra por 10 anos Espera um pouquinho Se ela nasceu É óbvio que é 25 anos Se ela nasceu Em 81 Ou se ela nasceu Em 71 71 Dá pra ver pelo rosto Nossa Obrigada Obrigada mesmo Há uma dúvida aí E ela é a rainha Da bateria Da Unidos De Vila Maria É verdade Madrinha Certo Madrinha 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 Qual a diferença De madrinha e rainha Pois é Rainha normalmente Da comunidade Que representa a bateria Agora madrinha É convidada normalmente Você sabe que eu saí uma vez Na escola de samba E eu era o imperador Não me fala isso Não me fala isso Não me fala isso Eu era nem rei nem rainha Eu era o imperador Nossa, poderoso, né? Desarei botar fantasia na cabeça A cabeça já na cabeça A cabeça eu deixei em olhinha Metade na prefeita Da vila me mostra A cabeça Ficou a metade lá A alegoria já é a cabeça Já deixou a cabeça Ficou a metade Já é a alegoria Isso é metade da fantasia Metade ela ficou lá O Emílio já acha Que ela varia o cabeção Estão prestando homenagem A Olinda no desfile Que legal O cabeção do Emílio Tem suas vantagens, colega Os caras estão loucos Eu quero saber o seguinte Eu peço para que vocês Mantenham a calma E a elegância Porque aqui Vocês estão muito excitados Tá bom, peraí Deixa eu levantar a silicone Fica tudo lindo Que chupa O Japinha todo mundo já conhece Só para situar Eu gostaria de saber o seguinte Primeiro Por que cargas d'água? O que? Por que cargas d'água? O que é isso? Cargas d'água É uma coisa que você vai aprender ainda A medida que você ficar aqui no Brasil Você veio de Nagoya para o Brasil Sim Cargas d'água Sim Como assim? Por que? O que você veio fazer aqui? Qual foi o motivo? Ah, o motivo Sim Cargas d'água Cargas d'água São cargas d'água Ninguém sabe por que Mas é Ah, porque Eu conheci samba lá no Japão Que eu não conheci até É... 95 Aí eu conheci Ó, tá dormindo Vai acordar Por favor Por favor, me escute Então Eu gostei de samba E eu vim aqui para o Brasil Aí eu quis morar aqui Porque o Brasil é uma terra maravilhosa, né? Ô Ô Muito bom Principalmente criminalidade Tá tudo tranquila Cartãozinho Eu nunca passei esse foco, não Nunca Tranquilo, Brasil tranquilo Tranquilo, alegria Até porque tem a máfia japonesa, né, colega? É coreana também Agora Não sabia E você veio só por causa do samba? Por causa do samba Não, não é possível Não é possível Você foi lá sambar e falou Ah, vou para o Brasil apavorar isso Sério, não? Não, mas eu queria Você fez as malas, resolveu vir Acabou, não casou com ninguém Não conheceu ninguém Casei, casei Ah, bom A primeira vez que você veio para cá, quando foi? Noventa e... Acho que foi oito Noventa e oito Então você está dez anos no Brasil Não, depois eu voltei para lá E resolvi morar aqui E você está definitivamente desde quando? Desde dois mil Puta, eu estou com uma voz linda hoje Nossa, ó Tá grave Dá uma arrepiada Você está um bem right, papão Dá uma arrepiada na nuca, só Baby I love you I'm playing the game Me wear white Me wear white A japonesinha está doida já, hein A japonesinha está com o rolê o Primavera Já está querendo A japonesinha A japonesinha A japonesinha Agora vamos falar sério Sim, pronto Você veio pelo birimbau Pelo tamanho do birimbau Dois brasileiros Aí é famoso no sentido Famoso no sentido Ah, entendi Olha, japinha coisa é pequena O japão fez o japão Ó, cara Como é que é? Eu sou mistício, então Você já tem uma coisa O lado italiano do meu pai garante Garante A brusqueta A menina Mesmo assim, colega No banheiro da academia japonês Sempre toma banho de cueca Que eu já vi De sunga Eu não Isso foi um dos motivos O samba A caipirinha E o birimbau E o tamanho do temporal Não, axé mesmo Axé da terra O axé Axé da terra Me abraçou Eu quis ficar aqui Não vou sair daqui não Agora no momento Eu não tenho emprego Mas eu não vou sair daqui Eu vou procurar o jeito Para ficar aqui mesmo Claro, mas o Brasil Você mora em São Paulo Você mora em São Paulo São Paulo Eu Endereço fixo mesmo Agora não tenho Porque eu separei recentemente Então você é uma pessoa largada Você é um homeless Homeless Não, não estou largada Eu tenho o telefone da imigração Eu acho que não Conheço um delegado da Polícia Federal Para dar uma olhada Para dar uma olhada A documentação Para ver Passaporte Para ver se está tudo certinho Senão já põe no avião E deporta E você, meu querido Japinha Você é um cara Não, o Japinha Ele está causando Uma certa vergonha Estou achando Por quê? Rock and roll com samba Não deu par Mas ele é da bateria Não, não se explica É não trair o movimento O Lobão fazia isso É, trair o movimento O Lobão era assim também É, mas Lobão também A única música que ele fez É Lobão dos Ronaldos O Japinha O Japinha da bateria É da Gaviões E você é um corintiano É Você é um corintiano Bastante Bastante corintiano Arvoroso Um cara assim Torcedor Vai lá no estádio Fica lá no Gaviões Cantando Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sofredor Lá na segunda Eu acho uma das manifestações Mais ridículas Eu sinto vergonha Do Corinthians Eu acho bonito Você é Paulinho, né Amanda Não, não sou nada Um homem Você vê homens babados Sofrendo Chorando que nem criança Chorando como criança Eu acho aquilo A manifestação bonita De doente mental Dá licença, Amanda Nós estamos falando entre torcedores É, você nem torce Eu respeito muito As pessoas que vão ao estádio E deixam É, lógico que você tem medo Não, eu acho bonito Eu acho bonito Até porque o estádio não cheira bem Principalmente no banheiro masculino Nossa, que terrível Mas eu vou mais pra curtir Do que pra sofrer Acho que Tem que aproveitar o lado bom das coisas Mas você canta também? Ah, pra empurrar o time sim Acho legal Peguei minhas coisas Mas eu acho que eu quero que eu tenho medo Eu tento até ficar rouco Agora, então aí você foi Aí você foi ser Você é famosão hoje Você é um cara que, porra Já tem sua banda Sai no fuxico Isso Fuxico Você tocava na bateria Antes da fama Ou foi uma coisa que veio depois? Ah, na verdade Eu tinha saído na escola Em 2005 ou 2006 Mas assim Sem entrar na bateria Porque pra participar da bateria Você tem que participar dos ensaios E dar um pouco de trabalho Aí esse ano eu me organizei A gente teve umas férias em janeiro E eu falei Ah, vou tentar ensaiar E ver se rola de ensaiar na bateria Porque eu acho que Até respondendo ao bola A crítica do bola A bateria de uma escola de samba É um negócio muito legal Assim, é orquestrado Tem surdo de primeira De segunda, de terceira É um negócio sofisticado Gente de quinta Gente de quinta De terceira De terceira De quarta Não, é o tacaraca É uma coisa assim Aborígene, né? Porque passa a primeira escola Não, tacaraca Aí passa a segunda Aí vem a segunda Aí o cara fala Não, agora Mudou É bateria nota 10 Se liga Aí o cara fala A bateria de Padre Miguel Alô, Padre Mestre Cício Essa Olha a perfeição Olha a sua bateria Olha Tudo igual Aí vem a mangueira Aí vem a mangueira Tá fazendo uma batida Meio próxima do funk Se liga A mesma coisa Tudo é igual, né? Não muda nada Mas é porque também Nós somos leigos E estamos falando Como pessoas Que só veem aquilo Na televisão E precisa ver de perto Pra sentir a potência Pra sentir o tremor Daquele negócio Exato Muito bem Agora O que nós queremos saber É o seguinte Se há muito japonês No samba E por que Que o japonês Tá tomando esse lugar É que é um povo Tão, né? Assim, como se diz Recalcado? Não, certinho Certinho Você não vê um japonês De terno e gravata Sambando, né? Os caras são São empresários São, é São tudo Isso é difícil Você vê um japonês Na bagunça Criando muvuca Mas eu acho que Os japonês que moram no Brasil Que nasceu no Brasil Tem um Tem uma coisa assim Você acaba sendo influenciado Pelo, sei lá Pelo carnaval Pelo Achei, samba Eu nem tanto Que eu cresci Vindo rock'n'roll Mas de tempos pra cá Pô Não tem como você Tá virando casaco Não, também não Vai tocar na banda Calypso Com essa influência Esse ano a gente fez Uma participação Com o Babado Novo Ah, mas é diferente Né, colega Cláudia Leite Os fãs não reclamam Fala mesmo Agora a gente Tá trabalhando, né É música Dinheiro também Deixa eu perguntar Uma coisa pra você Que tava lá no desfile No negócio da Sabrina Que parece que teve Um problema A Petruga Que falou Que nem a Sabrina A Sabrina falou Que ia chegar A pergunta que você faz São meio dia e trinta e cinco A Sabrina Tá acordando agora A Sabrina também é importante Ela tá aqui Que é outra japonesa Que tá no samba E ela saiu Em todas as revistas Em todas as capas A representante A representante do Carnaval Brasileiro É uma Nissei Sim Sim Isso a gente não pode deixar barato Bola É uma invasão É uma invasão É uma invasão séria E eu senti que o Japinha É igual a ela Por quê? Que bom bicho pra dar azar O time foi pra segunda divisão A escola foi penúltimo Foi penúltimo Penúltimo Se a bateria a gente tinha caído Porque foi nota 10 Ah então a bateria que salvou Ia cair de novo Ó azar que a Sabrina dá Ia cair de novo Ia cair de novo É a Sabrina Sá Eu falei A Sabrina Sá Falei Aproveito que ela não tá aqui Minha querida Yuka Você não acha que o teu lugar é lá no Japão Servindo chá Entendeu? É, mas os brasileiros estão lá se dando muito bem Por que não? Eu posso ficar aqui né Eu quero saber dos ouvintes Eu quero saber dos ouvintes O que eles acham disso Entendeu? Eu acho um absurdo Eu também acho um absurdo Essa invasão de Jair Eu acho Eu acho isso um absurdo Eu queria saber dela Assim pra gente entender um pouco mais As ONGs Eu acho que as ONGs deviam fazer um Um manifesto Um baixo assinado Um manifesto Contra essa invasão Porque não é possível Uma japonesa De Nagoya Ser rainha de uma escola de samba Você me desculpa Mas o cara Madrinha O carnaval O carnaval está acabando Tá perdendo a mão Daqui a pouco Daqui a pouco vai ter um Um muru aqui É Daqui a pouco tem O estilo do Yarisoma Vai ser mestre sala Daqui a pouco Lembrar que esse ano foi o centenário né Do Japão é verdade É verdade Aquela Angela Bismarck Fez uma prática Isso foi ridícula Pra virar japonesa Ela tem 41 a plástica Ela fez plástica Fez plástica no olho Elza Soares também tem tentado Virar japonesa Ao longo dos anos Mas também A Soares vai levantar o braço E rasga a bochecha Mas você acha que as pessoas Do carnaval São meio doentes Pela beleza Doentes É pela beleza O corpo perfeito Remomo pode ir Remomo pode ir É verdade Remomo cabe bem pro bola Não existe pessoa Como a Sabrina Assim na vida real Calma gente Calma que vocês estão Muito excitados com esse Não A Yuka é uma japonesa Você fez cirurgia plástica Alguma coisa Eu vou ter Sei eu Botou siliconão Vem pro Brasil Calma Deu uma turbinada Emílio Olha como é a vida Não tem onde morar Mas pôs peito Onde a gente vai parar Minha gente É igual você E você Sai do aluguel colega Não pago mais E essa sobrancelha É o cara vai dar sobrancelha Compou uma pele Trinta pauta Então eu queria saber Por que as pessoas No carnaval São tão lindas Sendo que na verdade O povo brasileiro Não é bonito Não é Capão Que a gente mora Eu moro no Capão Mas eu não tô lá No carnaval Você tá brincando Tem um monte de gente Fectila também Fantasia Se quiser fantasia Será que ficar bonita Tem que colocar uma máscara Na cara Pra esconder Essa cara As brasileiras são bonitas E daí Posso me dar de opinião Agora fala a mão A culpa é do Sargentelli Que ganhava muito dinheiro Importando as mulatas Para o Japão Para shows Aí o japonês Teve gosto Por essa coisa Samba Suor e piriguetes E agora Tão tudo vindo pra cá Fazendo um movimento contrário É verdade Gente chato Você considera Uma invasão? Não Eu acho que é uma Consequência da globalização Sendo que tem muito Brasileiro que vai pra lá Ganhar dinheiro Então é Faz tempo Faz tempo Obrigada Obrigada Mas vamos arrumar emprego Carioca Você que é uma pessoa Você que é uma pessoa Sempre Intropólogo Obrigado ao mundo do samba Você que é muito bem formado Mestre e sala De literóis Eu quero saber o seguinte Você 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 encara isso Normal Olha Uma japonesa de Nagoya O samba já não é mais samba Há muito tempo Nossa Nossa Vem Falou o Jamele O Jamele Aqui Eu posso dizer No Rio de Janeiro Eu falo pra rapaziada O Nel samba No Rio de Janeiro hoje Uma coisa popular É isso Que Que vem do gueto mesmo E que todo mundo toma conta No carnaval E tudo é funk O samba já era Ninguém canta mais samba De ninguém Ninguém sabe mais nada De nada Entendeu? Eu sou contra As escolas de samba de São Paulo Entendeu? Eu sou contra Por que? Porque é uma coisa Que não é daqui de São Paulo Bairrismo Não é bairrismo não Não é bairrismo Eu acho que existe Não sabe É lata É meio lata Eu não sei explicar É a mesma coisa Para os instrumentos afinados Eu não quero fazer A avenida estranha Eu vou dizer Cada ano aqui Tá dando um cacete no Rio Tá melhorando Tá dando um cacete de quê? Tá doído Tá dando um cacete de quê? Não, mas essa não é a discussão Fala a boca Tá maluco O cara mudou o foco da discussão Você tá mudando o foco Não tô Eu acho importante a gente levar É Porque isso aqui é muito importante Para ter um ministro da cultura É verdade Para falar com ele Entendeu? Eu acho isso importante Essa discussão poderá mudar Mudar Sim O rumo de carval brasileiro O rumo de carval brasileiro Não, sem gracinha Você tá muito morrinho Sem gracinha hoje Eu quero saber o seguinte Carioca Uma japonesa do Japão Não é sansei Nem isso É falsa É japonesa mesmo É japonesa É japonesa Autêntica Veio de lá Entendeu? Para cento e dez Docentos e vinte Cento e dez Cento e dez Cento e dez Entendi O que? Nossa, é como é Essa japinha é muito louca, não Mas diga, Emílio, por favor Ela veio pra cá Pra ser Madrinha A rainha do carval Sim, qual é o erro da escola, minha querida? O mestre O mestre da bateria É o japone É o roqueiro Tudo bem O japinha a gente já conhece Daqui a pouco tá o Bruce Dixon Lá Senhor Miyagi na harmonia Eu quero que você analise isso Outro fato do carnaval que me deixou Mas me deixou Triste Triste Maguado Eu tava assistindo na televisão Aí eu vi o carnaval da Bahia É isso Carnaval da Bahia Tradicional Gilberto Gil Mas é autêntico Pera aí, calma Os filhos de Gandhi Tem negócio de trio elétrico Aí fala E agora está chegando O grande convidado da noite Fat Boyz Aí veio um sujeito Arrebentou Um sujeito Em cima de uma escânia Tocando Billy Jim E com uma buzina na mão Para né Ele tocava a buzina E o Billy Jim E aquilo é Sem contar que a triuna brigou pouco No carnaval da Bahia Brigou pouco? Porra Você não tem que ver? Não vi Puta pancadaria Esse cara tomando bola Então mesmo Mas é isso que eu falo Eu acho que O carnaval Não é São Paulo não tem carnaval O Rio tem esses carnavais Salvador tem esse carnaval Você acabou de falar Que é só funk Agora você quer falar de carnaval Sim, mas já é uma coisa tradicional Dos anos 20 30 Ah, tá uma tradição louca 50 São Paulo não tem Imita o Rio de Janeiro Gente, carnaval só em Veneza Veneza Desculpa Ó, vai É Biba Você caçou Eu caçou de passar em Uberaba Vamos aproveitar Carnaval de rua De Uberaba Você entendeu O que você está causando, Yuca? A muvurra Sim Você quer só arrumar um emprego, né Yuca? Isso mesmo É isso mesmo que eu quero, viu? Quer dormir lá em casa? Tem uma roupa para lavar Oh meu Deus Eu não sei lavar não Ah, meu Como você quer seriedade Ô Yuca Você sentiu o que você Está causando aqui Está causando aqui O que? Lá Você acha que é normal Sim Você chegar Sim E tomar lugar De uma De mulheres brasileiras Fala de samba Nossa Uma mulata De uma parda Uma muicete Sabe por que? Sabe por que esse ano A escola Cantou uma coisa Da imigração, né? Então eu fui convidada Para representar imigrantes Sim O samba e enredo Foi relacionado Como é que é o samba e enredo? Canta um pedacinho Lá vai Agora Não reparem Não reparem Na pronúncia Não, vamos reparar Cintilada Claro que vamos Estrelas vão brilhar Vila Maria Vila Maria Vai passar Irashaimace Ximxim Assim Irashaimace Este povo do oriente Na terra do sol nascente Obrigada Boa O assessor dela pediu O assessor pediu para cantar em japonês O assessor pediu para cantar em japonês Você já tem assessor? O assessor mesmo O assessor Acho que é o cara Ele está me ajudando Ele está tentando plantar em você Ele está tentando cuidar O cara pode plantar a manioca Esse cara não tem cara de assessor Fica marcando Fica plantando Porque eu cheguei sozinha aqui Ele é bobão Já está com a assessor Veio toda amigão A carinha dele Ele está com uma máquina Ele vai te dar uma garrafada de saquê Você vai ver Posso falar com o número de contato Que fala aqui, né? Não, calma Calma Está no meio da entrevista, querida Eu estou desesperada Que eu não tenho emprego, tá, gente? Calma, calma, Japa Nós vamos arrumar um emprego para você Ai, eu te amo Eu vou tocar uma música Eu vou tocar uma música Está muito louca essa gente O que é o Paniquete, meu? O melhor programa da televisão brasileira É Pânico e TV A cola começando Vou tocar uma música Por favor, mande a sua pergunta aqui Pânico na internet .com.br Hoje presenças encantadoras Do Japia do CPM 22 Ele que é o mestre da bateria De aviões E o Cachã Ela que é japonesa Japonesa Que é a madrinha da Unidos Da Vila Maria Daqui a pouquinho a gente vai De volta É isso o Pânico Aqui na programação da Jovem Pan Hoje Tem japonês no carnaval Presença do Japinha Ele Baterista do CPM 22 E caixa da Gaviões da Piel E a Yuka Yuka Chan Yuka Yuka Suiura Yuka Suiura Ela é de Nagoya E foi o grande destaque Como madrinha da Unidos Da Vila Maria Ela não sabe se tem 26 anos Ou se tem 36 Por que Yuka? Por que esse negócio? Essa dúvida Você não sabe a sua idade Na verdade eu sou Mais pra 40 anos Né? Mais Mas tem mais Pra 40 É a mãe da Sabrina Dona Chica Você tem 36 36 na verdade Por que Ficou assim 26 anos? Porque ex-empresário Lá na Bahia Me obrigou Compadre Washington Não, não Ah, entendi Foi empresário Era o compadre Washington Aí eu Com tanta vergonha mesmo Aí falando Aí me perguntava assim Quantos anos você vem? Eu falo 26 26 26 26 36 36 Eu vou fazer daqui a 4 meses 37 Pô, mas tá bem né, irmão Não, tá enxuosa Enxu, você olha assim Você não para E você fazia o que no Japão? Mas eu queria saber Antes de conhecer o samba Oi? Antes de conhecer o samba Antes de conhecer o samba Eu fui dançarina de hip hop E eu tinha bar lá no Japão Tinha bar? Bar Bar Assim, vendia sake, karaokê Essas coisas Ah, entendi Então você já é do babado Só que, karaokê Já é do babado Já parou, cara Babado no sentido Não, no sentido Já gostava de festa Já gostava do Desde pequena Eu gosto de festa Sentido que a senhora É ovelha negra Da família Só a Japa fugiu de casa Viu, não É mesmo Ô Japa, você é faciona Ou você é uma pessoa difícil? Eu? Pra dar o pega Olha, eu sou enjoada Muito enjoada Você sabe que brasileiro gosta de bola na rede Você sentiu já isso ou não? Como assim? Já é marcar o gol É, gosta de chegar e já Chupa Poda a mão Você fica marcando do lado desse aí Pra você ver o que acontece Ele com essa carinha dele Você já tá tocando na bateria O Japinha não é fraco não É, mas o Deus Gosta da cuíca Não, não Esse Japa era Só vai na cuíca O Japinha Você tá casado? Você... Não, não Você tá na... Tá enrolado assim, mas... Mas pegando aquela... Multidão Não, tô mais sossegado Timo Tá mais sossegado Sabe, né? Você perdeu as contas De quantas mulheres você já pegou? Ele fica quietinho Imagina Você perdeu a conta ou não? Não, fala a verdade Não, mas não precisa ser... Tímido É, não precisa ficar quieto Ele passa a rapa Esse Japa era Por que esse machismo? E por que não pergunta Quanto... Você tá pegando muito homem? Vai que o negócio... Gente, você nem sabe É muito tem voz Jogar purpurina aqui no programa É, o cara quer baitolar o programa Por isso que ele não quer responder Às vezes fala Quantos menininhos você tem... Aí ele fala Vocês tem que testar o meu Imagina Chamou de baitor O cara veio com esse coletinho aqui Do Vila Count E quer ficar falando besteira Aqui, né? Hein, Japinha Não, fala sério Fala sério Porque o rock'n'roll O que você faz É mole pra pegar mulher Essa história de camarim Ó, lógico É, claro É, você é estrela Você escolhe a mulher Realmente a gente ficou mais bonito Depois que começou a aparecer na TV Não, mas você perdeu a conta? Perdeu Eu nunca contei Eu sei Você nem sabe quantas mulheres já Eu sei doze Ah, vamos lá Doze? Eu sei Eu sei Porque eu sei Eu sei todas as mulheres Você pegou? Você pegou? Você pegou? Sei todas Você tá brincando Não, eu sou casado Eu sou casado É diferente, né? Então, mas É diferente não Eu tenho que... Eu tenho a... Você sabe que é uma lista, né? Eu sei Eu quero capas, Emílio Japonesa chegou Nomes e capas Japonesa chegou E ela veio com sessenta e três revistas Que ela tá na capa Caindo o supeã Mostrando o peito A Roderick tá demais Bonito Japonesa Você sabe do que se trata o pânico hoje? Não é? Eu sei O que que é? Sobre os japoneses no samba Exatamente Exatamente É uma preocupação Essa é uma preocupação Tava escutando o trânsito Ó, já tem aqui, ó O Luiz de Belo Horizonte Já mandou o seu comentário O Diego de São Paulo O que que eles falaram? Lisas de São Paulo Simone de São Paulo Caio de Fortaleza Marcelo de Belém do Pará Ó, você vê que o Brasil inteiro está preocupada Está debatendo É, é um debate É um debate É É um pânico debate Tem um pessoal que vai contra, né? Mas tem um pessoal que curte também Que gosta, entendeu? E a Yuka, ela foi eleita uma Uma das grandes musas desse carnaval Sério? É verdade O carnaval foi bem Em todos os sites Você pode procurar A site You can do É Obrigada, gente Obrigada É verdade Não se iluda, japonesa Mas você tem que pagar uma pensão Viu, colega? Muito bem Japonesa Você estava em todas as desfiles E você saiu na revista Ó, Salgueira Com o peito de fora Capa de todos de honores Saiu, escapou o peito de Juga Escapou Pra mim foi de propósito Eu estava vendo Foi bonito Deixa eu falar o que aconteceu O que aconteceu? Peitão de fora Peitão de fora Peitão de fora Eu estava com a minha fantasia inteira Mas é muito olho gordo Que tem, entendeu? Olho gordo Olho gordo Olho gordo Aí na hora que eu vi Gente, eu juro pra vocês Eu nunca vi isso na minha vida Eu coloquei o primeiro pé direito Na avenida O sutiã arrebentou Aí todos os sultados ficaram em cima Em cima, em cima Achando que eu ia soltar, né? E o pessoal tem que ver Solta, solta, solta Não, mas mostrou o Negresco Não, eu fiquei o tempo inteiro assim Eu tirei assim, hein, Emílio? Aí eu ia pro outro lado Aí eu ia pro outro lado Assim, ó O tempo inteiro assim Segurando o sutiã Soltou inteiro Caiu o sutiã Ai, chão frio Foi de propósito Ninguém tá tirando foto Suas e você foi lá e cortou Aí, porque eles tiram assim, ó Os sutiãs, aí o cara sabe como é Eles vão tudo numa mulher Depois vão pras outras Vão passando Só que eles foram a avenida inteira Me acompanhando Achando que o meu sutiã ia cair uma hora Que alguma hora ia cair De algum jeito Que não tinha mais como segurar E ele era tudo de ferro Então machucou Tá tudo em carne viva Meu peito Eu tô sem bico quase Vamos ver Deixa eu ver Mostra pra gente Deixa eu ver que é importante Só mostra um peco Só um pedacinho Só mostra um peco Mostra um teco Pedaço Só um teco A gente vê se tá Mostra pro baixo Só a barriga Só a barriga do peito Pode dar Só a pança Tem uma pomada aí Então mostra Vamos só mostrar o negresco Sabrina, vou passar em você minâncora Eu tenho um potinho de minâncora Foi muito bom Deixa eu ver Sabe o que foi isso, Sabrina? Só passar minâncora Eu chorei muito nesse desfile Macumba da Preta Gil pegou Aí a polícia militar foi lá me ajudar O pessoal foi me ajudar Aí eu fui socorrida Me levaram pro hotel Foi macumba da Preta Gil, colega Porque eu me machuquei Porque foi triste Então mostra A gente tá duvidando Deixa eu ver Deixa eu ver O Emílio quer ver? A minha das minhas colocadas Não pode Depois eu te mostro Ah, depois você mostra, né? Depois ela mostra Depois você mostra Foi isso que tá aí no programa Depois eu mostro Não pode mostrar que ele tá filmando Então, mas me conta uma coisa, japonês Você acha que isso prejudicou ou não? Lógico prejudicou Porque eu ia sambar muito mais Eu ia mostrar minha alegria, meu samba, enredo Nossa, velho Minha alegria, meu samba, meu samba, meu samba e enredo Eu não conseguia Todo mundo viu gritando Olha, o pessoal viu bravo, entendeu? Viu que eu tava triste Todo mundo percebeu isso Mas no Salgueiro também foi bem bacana No Salgueiro Foi vice-campeão Que vice-campeão? Não ganhou nada Pegou em segundo lugar Bicampeão Rubinho Barrichello também É Vice-campeão Chegou em segundo Um monte de vez pro mundo virar sábado Vou estar lá nas campeãs Vou estar lá nas campeãs E domingo a gente vai mostrar no Pânico Uma coisa que ninguém viu do Carnaval ainda Ah, aquilo lá? É, do Pânico Não, aquilo eu não vou ter coragem de mostrar Vai ter que mostrar no Pânico Não, eu não vou mostrar Vamos mostrar? Mas tem que mostrar Não Vai mostrar o quê? Não, não dá Mas nem a Globo mostra Não, eu não vou mostrar Mas nem a Globo mostrou Não, aquilo não dá Porque eu acho que tem determinadas coisas que você não tem que mostrar Tem que ter classe, né? Sobre Não, não é nem questão de classe É questão de É questão de não mostrar Você mostra, você não mostra Eu acho que tem coisas que você mostra E coisas que você não mostra A Sabina sempre mostra, né? Tá certo, é direto Garantindo empregos em emissoras futuras Adoro, Emílio Sem contar que ela fez um rapa na banca do Júnior Eu não encontrei Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você Eu vou falar uma coisa pra você Eu achei que isso foi muito bom para o desfile Mostrou que você teve categoria E driblou uma situação adversa Arrasou, chapa Dribou uma situação adversa Isso é a coisa mais importante Segurando o peitinho assim Mas perdeu o ponto com isso Perdeu, né? Perdeu Não perde porque eu não faço Não sou rainha de bateria Se fosse a Yuka, no caso Ela é rainha de bateria Ela é madrinha Eu poderia perder Madrinha Não, querida Você é uma passista E você faz parte da evolução Se você não está compondo com a escola Você perde por um jambelão Mas foi uma hora que foi engraçado Porque eu estava assim, né? Aí eu virei pro Rony Rony Quem é? Rony Von? Rony Von estava na Rony que fazia uma tela do pânico Rony Camburão Rony Camburão Aí eu falei pro Rony Camburão Tira a camiseta Ele dá, tira a camiseta Ele com a camiseta de apoio Aí ele tirou a camiseta correndo Foi me dar e ficou com assim blusa No meio das aviões Levou um monte de porrada na cara Não, já pá E falaram assim pra ele Olha a camiseta Aí ele levou a camiseta correndo Tadinho Mas por que que você não deixou O negócio cair e foi embora? Porque era o que todo mundo queria, entendeu? Ué, lógico Foi carnaval, né? Eu não estava sem aquele negócio que cobre Ia mostrar o Negrespa É Eu percebi Bonito, Sabrina Você já mostrou várias vezes Ia mostrar o Burucutu Não O Burucutu Não ia mostrar nada Não quis mostrar o Burucutu O Burucutu Já caiu Saiu assim Dançando e saiu Dessas coisas acontecem Porque eu sou dançarina, né? Aí acontece Saiu o peitinho pra fora e você? Geladinho Dá o melhor gelado Nem percebi Como é que é? Como é que é pra mulher? Porque nem percebe Porque a gente está dançando pra caramba A gente não percebe Porque ela percebeu Porque ela percebeu Porque estava entrando ainda, né? Estava entrando, né? Assim, por isso que a gente não percebeu Mas se dançando mesmo Você nem percebe Não, não Porque é sangue quente Aí, dançando pra caramba Mudou de nome Agora é sangue quente Yuka, faz quantos anos você mora no Brasil? Já falou Já falou Chega cedo no rádio Ela está 10 anos Ela tem sotaque, né? Não, que é isso? Quase nada Você percebeu? Oi, Yuka Eu não tinha nem percebido O Japinha encontra ele no ensaio da Gaviões Ô, pegou Já pegou, né? Pegou Não dá nem pra chegar perto da Sabrina Porque não Não dá muito estrelismo, né? Oito seguranças Eu acho A compensação a Amanda foi um negócio importante No começo do programa Você lembra, né? Eu vou falar pra você O que já Ah, sim A notícia daqui a pouco A notícia daqui a pouco Eu acho que a Sabrina A Sabrina Ela é erradinha um negócio tão bacana Quando ela vai no carnaval Não é? É uma alegria Ela gosta de fazer aquilo lá Ela não tá bem carinho A Sabrina é uma das poucas pessoas Exatamente É uma folha É uma das poucas pessoas Que vai no carnaval E ela tá lá se divertindo Ela não tá lá pra aparecer Não Que que é isso? Que que é isso? Com certeza Você por vir fotógrafo na vinha Não vai se lá nunca Ela participa da comunidade Não, deixa eu falar Ela vai durante o ano inteiro no barco É rebaixada É Carnaval de rua Vai Vai De tirar dentes Só a Sabrina Vou defender minha madrinha Sabrina quando vai gravar comigo Às vezes ela implora Gente, eu não posso Agora que eu tô gravando As pessoas puxam ela pelo braço Sabrina é uma estrela E as pessoas a querem Não, mas não é Ninguém tá discutindo Não, só aí Não tem nada a ver o par Ela tá louca Não, não é Nada a ver Nada Pode reparar Qualquer desfile Você percebe quem tá ali Porque gosta E quem tá ali Porque quer aparecer A Sabrina, ela gosta daquilo lá Não, não quer aparecer Mas se aparecer também Ela gosta Ela comprou 73 revistas Saiu Por quê? Ela não quer aparecer Lógico Minha mãe gosta de me ver E você não gosta A mãe estiver ao vivo Cala a boca Mas ela gosta de me ver na revista Certo? Vai lá Pergunta Eu tenho uma para a Japa Para a Juca Para a Juca Qual Japa? Aqui eu li na pauta Não sei se é verdade Você já fez striptease também Você trabalhou com isso Ai que gostoso Apareceu isso também Não, nunca Nunca fez Japinha Nunca é tarde para começar Pode fazer uma agora Para nós As coisas caindo também Nunca é tarde Não, tá caindo não A Nara tá tudo em cima Obrigada Obrigada meu Obrigada meu Eu tenho uma pergunta De cunho realidade Para mim? Óbvio Comigo mesmo? Sim Porque o menino já tá com a vida feita E mora em Perdizes Bairro bom Tem que ter carro Porque é muito morro Logo você né Japa Você tá aqui hoje Sim Tá tendo seu momento Sim Já desfilou E segunda-feira As contas O lugar para morar O que você quer fazer da vida Sua louca? Pois é Quais são os planos? A mulher chora Eu Tô querendo um emprego De que? De O que acha que combina comigo mesmo Pastel Pastel? Eu acho que ela poderia gravar matéria comigo Não Aê Tá aprendendo Não 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 fico inventando Eu acho Não Não me inventa isso Já chega Já chega Muita gente Pro Japão juntas Esse ano Tem que ter uma imigração Grava matérias no Japão Ela fala em japonês Aê Quem fala Fala aí Emílio Ó o finete Eu adoro esse cara Boa bagato Firmeza aí Boa bagato E o barueri Calma aí mano Calma que você tá atravessando Tô falando Nossa Já tomou de esquerda Nossa Fala aí Japonês O que que você quer Tá falando com o Japinho Opa E aí japonês Tá dormindo mano Mais ou menos Tá faltando Eu sou o Sandro Hiroshi Hoje aí hein Emílio É Dá uma japonesada Do inferno aí Tá mesmo filho Sim Oba Beleza E o Coringão maluco Tamo chegando Tamo chegando Tamo nada mano Tamo lá atrás No bagulho velho Não Tamo na frente do Palmeiras É isso que importa É isso é verdade Os porcos tão tomando Saraivada direto né mano Sim ou nada Os porcos não sei se estão Pior no carnaval Ou no paulistão mano Mas também carnaval Pra nós é uma beleza né Com a mancha Ah Uma porcaria o bagulho né mano Gaviões foi bem também Ah gaviões pelo menos Não caiu né mano Deu sorte né Vaza da gaviões lá hein Japa Você é mozica Nossa Eu Corintiano falando Eu Você é mozicada Eu não sou não Não Você foi no sambódromo Não nem fui mano Passei o carnaval lá em Mongaguá mano A califa brasileira Só chapando a farofa O bagulho é a califa brasileira Segura A califa brasileira A califa brasileira é Mongaguá A califórnia do Brasil É a califa não vai brigando O bagulho é o deslize mano A molecada na good vibe Esse é um bebi loide A molecada numa good vibe mano O bloco do Bilal ferveu lá viu Como é que chama o bloco? Bloco do Bilal mano Eu vou Ai adorei Vou chamar essa japa aí Pra sair com nós lá o ano que vem Ai japa Bloco do Bilal Tem altas cheirosas aí lá viu O chupla Eu tô ligado Já colei lá Já peguei várias em Mongaguá Tem altas cheirosas lá viu Eu sei né Mongaguá é certeza que rola o tapa no coelho Vai se finaliza Sua mãe tava lá também não A tapa no coelho Eu vou te falar o que é o tapa no coelho Vou dar o tapa no coelho Esse Japinha aí irmão O Japinha já é perigoso velho Região do Borba Gato Esse maluco aí com essas historinhas de CPM Reitim Ali o Black Jack Você tá ligado né japonês Não pode negar fogo né Ali eu tô ligado Você já aprontou viu Tem nissei pra caramba aqui viu malandro Como que ele aprontou? Ah aprontou com várias Aí já pegou mina da minha rua Esse maluco já viu Tá noitando Eu falo o nome da mina aqui mano Eu falo o nome Você é homem pra assumir o bagulho? Lógico A mina ficou chorando lá Lendo lá as letrinhas do CPM 22 O japonês me deixou Falei ó mina Você é trouxa Vai querer sair com esses malucos do rock O rock é do samba também né Eu falo o nome da mina ali do prédio azul Você tá ligado né Ai tremeu Tremeu Você tá ligado né Você quer que eu fale O japonês tá ligado mano Opa Você é corinthiano não pode afinar não mano Nós é macho Então Mas o bagulho é verdade Você tá ligado né Sei lá Nem sei o que você tá falando Ah mano Eu vou falar o nome da mina aqui A mina tá procurando você viu mano Marcão né A mina tá atrás de você aí viu maluco Quem é É a Bárbara mano Puta essa aí já tem 6, 7 anos É Por isso que você vazou Eu namorei a Bárbara mas faz tempo Não faz tempo Mas você fez bem que a mina em 5 meses ganha uns 20 quilos mano Ai gente Você é muito ruim É a Gazeta da Adolfo Pinheiro Ela mandou A Sabina mandou Você é muito ruim a agulha Ela confundiu Alfinete com agulha Só agulhar Alicate Alfinete Fala aí irmão E o Timão Ah o Timão tá indo lá né velho Agora a Domingueira é contra o Ituano lá na Gaiola das Loucas Segura aí É lá na Gaiola Lá na Bambineira Bambineira Lá na Esquadrilha Lá na Bambineira Ah Esquadrilha Esquadrilha é difícil né Com jogo, sem jogo tá formada né Alfinete Vamos combinar um dia eu ir com você no jogo Demorou japonesa Cede o contexto Vamos lá Mas para de sair na escola velho Alfinete Leva ela pra você ver o time perder Só você levar Vai tomar um couro mano Só você levar ela Ela tem que sair da escola O bagulho tá zoado lá Ela é pra frio Mas sai fora de lá japonesa No jogo firmeza A escola esse ano foi muito olho gordo Mas assim Foi, foi, foi Tinha tudo pra ganhar esse ano Todo mundo falou que ia ganhar Tinha que foi penúltimo Mas ia tudo pra ganhar É impressionante A escola tava bem Entendeu Tava bem eu persegui O Adolfo Pinheiro Deixa eu te perguntar uma coisa Fala aí o George Michael de Barbacena Adoro Adolfo Me fala uma coisa Eu sempre gostei dessa coisa assim De Barbacena Meio do povo Meio rústica Meio engraxa um sapato Cê gosta de qualquer bagulho Cê tem qualquer nota Cê tem Orkut Não, que mano é Orkut mano Cê tem MSN? Não, não tenho não mano Ah, eu gostei de você Vão lá em casa pintar meu apartamento Nossa, eu vou arrebentar você no meio Ele vai levar teu fogão Vai levar tudo da sua casa É bom, deixa clean Decoração clean Aí Japinha Quero ver domingão Se cê vai lá no jogo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo ver Vamo lá no Morubishi Que se vai ganhar no Morubishi Ó e a mina tá com saudades viu mano Dá uma ligada pra ela lá viu Ah deixa quieto Cê não engordou tudo isso Eu tenho que tomar uma música agora O papo tá muito bom Tem muitos comentários aqui Ah o Finete Barueri não dá hein meu Se liga aí Botafogo Cês tão perdendo pra Barueri Cês tão comemorando o gol do Garrincha até hoje Ah cala a boca rapaz E você Como é que é a musiquinha lá Segunda divisão Cês tão comemorando o gol do Garrincha até hoje Ah mas vocês não tiveram Garrincha né Tiveram quem? Só pra cê saber viu Aquele cara de 77 Jogou lá Ele é o ídolo Como é que é o nome daquele perna de pau lá De 77 lá Não Ele tá querendo falar do Basílio Basílio Isso é lixo Você é lixo Você é caneleiro É tu Você aí é o Fluminense Que nem Botafogo Cê é Cala a boca rapaz Pera aí Pera aí Não vamos discutir futebol Por favor Vamos falar sobre topmode Isso Vamos 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 Eu quero que cê Aquela musiquinha lá Que cê cantou aqui Qual O hino agora O hino brasileiro Cê tá ligado Que vai virar o hino do Bagulho Como é que é Tem até legenda Como é que é Faz aí Aqui tem um bando de louco Louco Portico E tchau E aqueles que acham que é pouco Eu vivo Portico Orintias Na segunda Eu canto até ficar roco Eu canto pra te empurrar Vamos vamos meu timão Vamos meu timão Não para de lutar É tão pequeno É tão pequeno Contra o Ituano Mano Segura Logo Yeah Atreviso 悪 Maravil использовать Maravil A Maravil ENGREGON Saúde e volta aqui, esse é o Pânico dessa quinta-feira depois do Carnaval. Presença aqui da Yuka-chan. Yuka Sugiora, nascida em Nagoya, no Japão. Ela é madrinha da Unidos da Vila Maria, desfilou no Carnaval, fez sucesso. Nós temos aqui outra pessoa que fez muito sucesso nesse Carnaval, só que na bateria, que é o Japinha do CPM-22, que é da Gaviões. A bateria da Gaviões, isso mesmo. E Sabrina Sato. É de qualquer coisa, né, Carnaval? Os japoneses estão invadindo o Carnaval. É invasão de Pearl Harbor. Exatamente, como já fizeram. Estão detonando. Pearl Harbor, agora eles estão fazendo aqui no Carnaval Brasil. Só kamikaze. Exatamente. Só kamikaze. Daqui a pouco o Japinha vai mostrar que ele tem a manha. Que ele tem a manha. E a Sabrina vai jogar lá. E as duas vão sambar. As duas vão sambar para a internet? Lógico, lógico. O Japinha toca e ela sambam. Não, sem samba. Sem samba? Não, para ver se é japa, samba mesmo. Só para dar um. Ah, pode ser um enganeixo em nós. Pode ser. Me contaram que ela... Só a caixa fica meio magra, mas dá para fazer um barulho. Não, fazer um barulho na caixa. Faz uma bagunça, hein? Faz um barulhinho, de leve. Isso aí é o quê? É uma caixa normal, uma caixa de bateria? É, não é igual a quem toca na bateria de escola de samba, mas é uma caixa de bateria. Provisada. Improvisada. E os caras não ganham nada para tocar na escola de samba? Eles ganham a fantasia, né? Você ganhou a fantasia também? Eu ganhei. Tem cara para a fantasia de escola de samba, acho que é. 800 paus, 1000 paus. Mil reais? Chega a isso. Sério? Mas a maioria paga para desfilar, né? Tem gente que paga 20 mil reais em uma fantasia, né? Depende da escola, do destaque, sim. Muito bem. Estão perguntando aqui do CPM, se vai sair CD, como é que vai... Agora você quer saber de samba. Você só quer, você vai... Agora ele vai lançar... O CPM vai fazer um disco de samba. Samba e rede. Como a banda de rock não toca no carnaval, eu tive que me ocupar, né? Mas a gente está fazendo turnê, estamos trabalhando um disco que a gente lançou no passado, chamado Cidade Cinza. Semana que vem estamos no Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, Planeta Atlântida. E estamos aí ensaiando, produzindo, vamos gravar mais um clipe, trabalhando. Mas e o CD novo? Sai só quando? Não, então, o CD a gente lançou em outubro ou novembro. Não sei, mas... Outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em 2015, está lá. A previsão é, para o final do ano, a gente está com material novo. Mas antes disso, a gente quer gravar um DVD também, de alguns shows que a gente está fazendo. Hoje em dia, não é só CD, né? DVD e bobear até está passando. Está vendendo mais CD, é verdade. Então a gente tem que trabalhar esses dois lados, com imagem também. Muito bem, muito bem. Obrigado. Fala, japonesa. E aí, Yuka? A Tassiã está se mostrando para mim. Não, eu estava mostrando um negócio para ele, só. Essa foi, você saiu no Rio de Janeiro também? Salgueiro. Salgueiro e Gaviões. Salgueiro foi vice-camp... É vice? Bela forjaria. É o primeiro perdedor. E aí, Yuka falou que vai sair no Salgueiro também agora, no sábado. Agora, agora... Foi meu aniversário, gente, no dia que eu estava desfilando no Salgueiro. E o que? Ninguém perguntou. Foi teu aniversário, não? Foi. Foi. Parabéns. Foi seu aniversário, Sabrina? Parabéns, Tata. Trinta? Fez trinta? Não, vinte e sete eu fiz. Gente. Vinte e sete? Já, japonesa? Tá dando parabéns, japonesa, né? Obrigada. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa que eu tenho curiosidade a respeito do carnaval e que eu também... Porque eu, eu, no carnaval, esse ano eu fui para a Jebalinda. Você foi para a Jebalinda? A praia. Boa, boa. Você levou o Ion para a Jebalinda? Levei meu sogro para a Jebalinda. Jebalinda é um lugar no Nordeste, uma praia fantástica. Maravilhoso. Maravilhoso. Deserta, não tem nem luz elétrica. Nossa. Nem luz elétrica chegou em Jebalinda. E eu gosto de ficar assim, fazer um retiro mesmo no carnaval. Então, o que eu faria? O que eu fiz? Eu fiquei lendo livros, fiquei... Tostando no sol, ó. Tostando no sol e ripando o Pepella. Epa! Só na Chulipa. Beleza, hein? Até que ela dá uma ripada na Pepella que parece um rubi. Então, nesse... Nesse... Nessa história... Nessa história... Nessa história... É tão bonita. Já dá uma... É. Então, nessa história, nesse meio tempo, chegam as informações. Certo? Eu fiquei sabendo que a escola de samba tinha um tapa-sexo de quatro... Foi. Foi o menor de todos. Essa foi rebaixada. Foi o menor da história. São Clemente. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês que são mulheres. E vou perguntar para Amanda, que seria a mulher mais mion. Amanda, você conhece uma pericota de quatro centímetros? Ah, eu conheço muitas pericotas. O quê? A foto. Aqui a foto. Mas então, mas não é muito pequeno. Mas não é isso. Ah, depende da pessoa. Como não é isso? Uma foto aí em cima. É que é metade, né? A Sabrina, por exemplo, é gigante. Metade aparece. Bom, peraí, gente. Peraí. A gente precisa analisar a situação. Quanto mede a genitália? Não, mais que isso. Depende da... Depende da pessoa, exatamente. Mas normalmente é dez centímetros. Mas só tampou a machadada. Só tampou o... Só o risco. Deve ser pequenininho. Só o sashimi, né? Depende da pessoa. Você me desculpa, mas... Não tampou inteiro, Emilio. Amigo, quatro centímetros. Eu acho que ela tampou só a frente do negócio. Só a frente, só a chapada. A parte de... Só o capô de fusca. O capôzinho. Só a chapada, meu. A chapada. Bonito isso. Embaixo, acho que ela não tampou nada. A pata do camelo. Só tampou ali o começo do bigode. Começo do bigodinho, sabe? A nudez. A nudez na avenida. É proibida. Desde 1990. Exatamente. Então a escola foi rebaixada. A escola nesse... Nesse quesito perdeu o ponto. Mas ela perdeu por quê? Porque era muito pequeno o negócio? Porque era um... Não, porque caiu antes de tudo o negócio. Nossa. Não foi sem nada. Caiu no meio. Sumiu. Foi com a genitália amostra. Exatamente. Lilia Ramos, né? Aquela coisa. Não, mas então quer dizer... Então quer dizer... Com quatro centímetros dá pra você... Só a parte aparece. É, só o começo da bigodeira. Aqui a gente tava com o negócio. Quem, você? Não, a mulher. Lá no Japão, mede assim, ó. Aqui, do meio dos olhos até em cima dos lábios. Assim, esse é o tamanho. Ah, esse é o tamanho? Mas já põe o... O da japa, então? Mas já põe o... Jesus é um palmo. Atenção, atenção. Porra, Sabrina. O homem em cima da japa. Mas já põe o nariz, já põe o nariz. Vamos... Então vamos explicar... É menor. Vamos explicar como você medir o tamanho da genitália da sua... Isso é o homem, mas como? Calma. Esse é um segredo do universo. O merda, calma. Ah, eu sei também. Eu sei também. Você meça. Meça aqui, do início do nariz. Deixa o Japão me explicar. Aqui, no meio dos olhos. No meio dos olhos. A nariz aqui, pega aqui, dedo, bota dedo... Como é? Como é que chama? Indicador. Indicador, gente. Coloca aqui. Agora, dedão vai pra... Pro começo do lábio. Pro começo do lábio. Mas não canto aqui em cima. Não canto aqui em cima. Não canto. Assim, desse jeito, gente. O seu é desse tamanho. É, mas é quatro centímetros. É verdade. Quatro centímetros. É isso? Quando eu tirei, eu diminui ainda. Mas japonês é menor. O da Sabina tem esse nariz. Então eu sou a mulher de tu. Se for assim. Se for assim. Se for um rolo de silver tape. Não, mas não é tudo isso. É assim, ó. Você põe aqui. No meio do olho. Aqui, é essa aqui, ó. Não, 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 Sabrina. Aqui em cima. Não, não. É o tamanho da napa. Tem nada a ver. A da Sabina é um caju giganteiro. É. Então é grande, poxa. É o tamanho da napa. É mesmo. Não, não é a... Não é grande. É o risco. É pro tamanho do nariz, né, Sabina? É só uma machadada, só. Gente, imagina a Sônia Abrão, então, que é nariguda. Que horror. Vai, vai. A pergunta aqui pra japonês. Você, você é a favor... É a favor das... Você, como japonês. Sim. Você é a favor de... 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 Tá com esse... Não ter tapas sexo no desfile? Ou você acha que tem que ter? Não ter tapas sexo, só o biquíni. No caso, só o biquíni. Deixa o biquíni. Não, nu. Só o biquíni. Você acha melhor o biquíni ou o tapas sexo? Olha, tapas sexo incomoda, porque não dá pra dançar legal, eu acho. Você já usou tapas sexo? Lá em Nagoya. Em Tóquio, no Japão. Desculpa ignorar essa mão. Em Tóquio. Deixa ela falar, por favor. Deixa ela falar. Tapas sexo, você já tentou fazer tapas sexo? Sim, eu usei. Lá em Tóquio, lá no Japão. E realmente a coisa não é tão flexível, não é fofa também. Aí, coisa, coisa... É coisa mesmo. Aí fica durinha aí. É como sentar no cano da bicicleta. Oh! Seria isso aí? Mas sabe o que eu ponho embaixo? Embaixo do biquíni de carnaval? Você põe uma calcinha? Não, mas ele tá falando tapas sexo. Não, tapas sexo. Não, biquíni. É suporte, que a gente usa em balé, Sabrina. A gente usa. Olha o Baryshnikov, tá falando. Entendi. O que a gente usa suporte? Mas não é um adesivo, eu pensei que colava. Não, não é em praça o Sabiá. Tem um tapas sexo. Tem um arame. É um arame. É um arame, né? Arame, é. Colocou assim, arame e enfeitando. Agora, eu acho bonito pra quem tem corpo bonito. Agora, comigo não ficou tão bonito, porque não tem bumbum bonito. Deixa eu ver. Tem sim. Levanta um pouquinho, só deixa eu ver. Tem sim. Não, não, eu não tô malhando agora. Depois de malhar, eu te mostro, tá? Muito bem. Olha lá. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito a presença encantadora. Deixa eu ver se eu for uma música aí. O japonês não vai tocar não? Ela já canta em japonês? É, em japonês. O japonês não vai tocar não ou é uma música em japonês? Sukiaki. Sukiaki, assim. Sukiaki é uma comida. É isso. Só tem essa música lá no Japão? É. Começou muito alto. Só tem essa música lá no Japão? Só tem essa. Tem. Canta outra. Tem outras coisas. Música do Keubi. Não tem que a Sabrina canta aqui. Vou chorar. E música pop? Tem uma boa japonesa. Kendoro, Laitoga. Não, é mentira. Kendoro, Laitoga. Conhece? Você é do Japa. Laitoga, Kendoro, Laitoga. Conhece? É. Pau, eu acho que ele é normal também. Ele canta música japonesa, eu tô louco. Eu amo música. Kendoro, Laitoga. Canta a tua, Japão. Olha, muito obrigado por você ter vindo, minha querida Yoka. Japinha, muito obrigado. Obrigado a vocês. Você como representante da Gaviões. É, verdade. Fez bonito. Ficou em penúltimo lugar. Não tem problema. Não tem problema, não. Isso aí é um detalhe. E vou marcar um dia pra trazer a banda aqui. Vamos sim. Vamos tocar o São Bão pra nós. Vamos fazer? Vamos, vamos. Vamos fazer um. Os caras estão com saudade de vocês. Dá pra fazer um unplugged? Não dá pra fazer um unplugged com CPM? Dá, dá. Dá? Tem bastante música que é bastante melódica, tem refrão, dá pra brincar. Mas como é que faz? É, no meu caso, a bateria fica meio de lado assim, né? Mas eu não gosto da fazer. Quem você acha que um unplugged é coisa de baitola? Não. Tem um monte de banda de rock que faz. Você acha? Não. Não acha uma coisa tão tontinha. É, meio sem sal, né? A gente tá acostumado a tocar com... Toca com vassoura. A guitarra, bateria, bateria. Usa vassourinha. Vassourinha. Eu nunca toquei com essas coisas. Vassourinha. O Bunga tem que usar vassourinha. Ela é de ferro, né? Chapa, eu gostei de você. Corta o cabelo Chanel. Vai te valorizar mais, eu senti. Isso. Vai ser um viado. Muito obrigado. Sucesso pra você aqui no Pânico. Um abraço. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um Pânico. Amanhã teremos aqui um Rumores. 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 Um grupo sensacional. Os melhores do mundo. Os melhores do mundo que não podiam estar aqui da última vez. São da Globo, né? São da Globo. Continua. Muito bom. Sucesso lá no YouTube. Tem o Joseph Klinberg. Exatamente. Então não percam amanhã os melhores do mundo. Pra cascar o bico. Pra cascar o bico. Pra rachar a rabiola. Vamos embora? Vamos embora, Amandinha? Não. Vamos embora. Então amanhã estaremos de volta aqui com o Pânico na programação da Jovem Pan. Olha, tudo de bom. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Amém.